Chicago, Irinória Mão única Olha por onde anda, amigo O Dan, meu nome é Dan, e o fim é aqui O Dan, meu nome é Dan Obrigado por me devolver Venha, Cadin A pizza está deliciosa Sente-se Você demorou muito para me achar Eu queria mesmo falar com você Eu devo dizer Que meus sentimentos estão confusos Essa é a parte Em que você me mata Você superestima muito Sua importância Para mim, uma coisa como você Ora Pense no que sentiria se uma bactéria Sentasse à sua mesa E se fizesse de importante Esse é um pequeno planeta Num pequeno sistema solar Numa galáxia que acabou de sair das fraldas Eu sou velho, Dan Muito velho Então eu o convido a contemplar Sua própria insignificância Goma Goma Não está boa Eu tenho que perguntar Qual é a sua idade? Sou tão velho quanto Deus Talvez até mais Nenhum de nós consegue mais lembrar Vida, morte, ovo, galinha Tanto faz No final Eu vou ceifá-lo também Deus? Vai ceifar Deus? Ah, sim Deus também vai morrer, Dan